É uma situação complicada de São Paulo, né? Para não ser injusto, os torcedores de Fenerbahçe falam que... Eles falam que, assim, que eu não entendo muito a cultura deles, eles falam, mas que é impossível que ninguém no mundo goste mais de mim que eles. Ah, é? Se tem encosta, em gente dele encosta, né? Quando eles fazem a torcida perguntas, eu sempre sou unânime. Eu e Alex somos unânimes na seleção da história do clube, né? E como ídolo somos unânime. Porém, porém, minha identificação maior é com São Paulo, porque eu sempre falo, né? São Paulo mudou minha vida realmente. Eu cheguei com 20 anos aqui, 21 eu fiz. Desconocido, sem muita projeção, sem muita expectativa. Nem minha, nem do clube, né? Foi quase por azar que eu cheguei a São Paulo. E São Paulo me deu tudo. Me deu... Primeiro, ter paciência. Não, primeiro a oportunidade. Depois, paciência. Depois, um elenco, uma estrutura, um universo que era único naquele momento no Brasil. Então eu saí de um jogador normal, de mediocre para normal, a um bom jogador, né? São Paulo me deu a oportunidade de eu crescer. Eu cheguei de São Paulo à Associação Uruguaia. Me transformei em um capitão com mais jogos na história do meu país. Na história do meu país, que tem muitas histórias com capitães. Eu sou o maior de história, pelo menos o número de jogos, né? Isso, graças a São Paulo. Eu fui a Europa. Tive uma experiência europeia incrível. Beneficio econômico, graças ao futebol. Tudo graças a São Paulo. E principalmente, assim, um carinho, um reconhecimento que até hoje eu recebo. Que não tem preço, né? Não tem preço. Então eu sempre falo... Quando falam de amor, minha relação com São Paulo não é de amor. Porque o amor, ao primeiro chifre, acaba, né? Você ama muita pessoa, um chifre e acabou. Minha relação com São Paulo é de gratidão. Gratidão é esse sentimento mais... Eu acho mais nobre do homem, né? Nobre e eterno. Quando você é grato, eu grato pra sempre. Se você é grato, você é leal pra sempre. Então eu sou grato, São Paulo, e leal pra sempre, por tudo o que me deu, me está dando e me dará, né? Porque isso é incrível. E o São Paulino. E o torcedor. Como que você... Porque assim, o torcedor... Quando eu falo de São Paulo, eu estou falando do São Paulino também. Do São Paulino também. Do São Paulino, que até o dia de hoje, realmente, eu sou de uma cidade de Uruguai de 15 mil habitantes. E hoje, quando eu piso o aeroporto de Guarulhos e entro nessa metrópole monstruosa, trânsito, cinza, eu me sinto em casa. É incrível. Essas são sensações. Não é que você queira ou pense. Eu me sinto na minha casa, ou seja, eu chego na minha casa quando eu piso São Paulo. E isso, obviamente, é por torcedor, por carinho, que me hagan as portas, que lembram, que, enfim, é inexplicável. É intransferível com palavras, o que o São Paulino me dá, é incrível. Então, eu subi dato eternamente. Intento disfrutar disso, disfruto, eu mostro para a minha família, sem acreditar que eu não sou tudo isso. Acho que é uma ilusão do torcedor, né? Mas sempre tento ser respetuoso com aquela ilusão, disfrutar sem acreditar e, bueno, sendo recíproco, pelo menos, na educação, né? Você falou que quando o São Paulo foi campeão do mundo, lá em Tóquio, você se distanciou e falou, meu, eu sou parte disso, eu pertenço a isso. Talvez daqui a alguns anos, mais pra frente, com esse distanciamento do tempo, você perceba que não é exagero. Não é exagero. Você, de fato, é e merece.